Quando e como se conheceram e formaram o grupo? Na verdade, nós nos conhecemos todos desde miúdos, conhecemos desde pequenos. Vivíamos todos na mesma zona, em Luanda, mais propriamente na Manhanga, que era o bairro. E já levavam alguns anos de amizade, para ser sincero, conhecemos-nos desde miúdos. O grupo foi criado em fevereiro de 2018, na intenção de homenagearmos a morte de um amigo nosso chamado Rony Bravo, que também era cantor, e visto que a música era uma das maiores paixões da vida do Rony, nós pensámos em criar o grupo para homenagear e dar continuidade naquilo que o Rony mais gostava de fazer, que era a música. Os elementos do grupo também têm carreiras a solo? Nem todos, mas a maioria já canta há pelo menos mais de 10 anos, e hoje ainda lançámos algumas músicas a solo, então posso dizer que alguns membros do grupo têm uma carreira a solo. Como tem sido o vosso percurso até este novo single, Desconforto? Graças a Deus o nosso percurso tem sido bom. O lançamento do Desconforto tem-nos trazido muitas coisas boas e muitos feedbacks positivos. Vamos continuar a trabalhar no single e esperámos mostrar ao máximo de gente possível do nosso trabalho. Esperámos que todo mundo goste já agora. Quais as vossas principais influências musicais? Sendo um grupo há muitas divergências nesse sentido, porque nem todo mundo gosta do mesmo, e torna-se um bocado complicado falar de influência, mas podemos dizer que o NGA, Richie Campbell, Prof. Jam, Valette, Sunday Kid, são algumas influências para nós no rap em português. Depois deste single, Desconforto, o que mais vem por aí? Nós já começamos a trabalhar em várias outras músicas, não temos ainda uma data para lançamento, vamos tentar promover ao máximo o desconforto, esperamos conseguir aparecer e mostrar o nosso trabalho a todo mundo. Contudo, nós temos todo o nosso percurso no YouTube e nas outras plataformas digitais como Spotify, Apple Music, SoundCloud, podem encontrar todos os nossos outros trabalhos por lá. Esperamos que subscrevam a nossa página do YouTube, esperamos que sigam a página do Instagram, e fiquem sempre atentos porque nós vamos estar sempre a partilhar e a depositar trabalhos novos.